Bom dia, Ju. Bom dia, Grupo. Olha o resultado do Fertiliza. Pus dia 20 de outubro. Olha aqui. Ó, as raízes, os brotos. Olha essa aqui, os brotinhos, raízes. Essa aqui não tinha raiz brotando. Olha aqui. Três pontinhos. Uma aqui. Essas duas falenopes aqui também estão recuperando. Essa aqui já está reagindo. Essa aqui ainda está demorando um pouquinho. Olha essa aqui, dos brotos. Olha as raízes. Essa aqui deu dois brotinhos no ovo. Um aqui e outro lá no cantinho. Esse pequenininho aqui lá. Os mocote. Tá linda, meus flores, minhas plantas. Obrigada, viu? Foi o Fertiliza e a Ju. Tá linda, meus flores.